Música 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 E nada vencer o seu amor Eu vou te ouvir o seu amor Eu vou te ouvir o seu amor E me vencer Vencer, vencer, vencer Eu vou te ouvir o seu amor 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 Deus é Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL